Olá, sejam bem-vindos ao nosso 28º dia de yoga, meditação e alongamento. A gente começa meditando, depois a gente se alonga um pouquinho, depois a gente finaliza meditando novamente. Então, para meditar, pode usar uma almofadinha para elevar o quadril, mantém a coluna ereta, mas sem tensão. Braços ao lado do corpo, nos joelhos, ou postura tradicional de meditação. Pernas podem estar cruzadas ou uma perna por cima da outra. Olhos totalmente ou pais realmente fechados. E nós voltamos a nossa atenção para a nossa respiração e para a sensação que o ar causa nas nossas narinas ao entrar e sair dos nossos pulmões. Se você se distrair, simplesmente volte a sua atenção novamente para essa sensação que o ar causa nas suas narinas. Deixe todos os outros pensamentos de lado. Deixe todos os outros pensamentos de lado. Agora que a gente já conseguiu relaxar um pouquinho a nossa mente, pode ir aos poucos. E relaxando a postura de meditação, a sua concentração. E a gente começa a nossa parte de alongamento. Pode deixar uma almofadinha de lado, a gente põe os elos de novo no final. Assim que a gente terminar o nosso alongamento. E começamos, como sempre, deixando a cabeça pesar, para a gente alongar o trapézio. Se você quiser usar o peso das mãos e dos braços também. Para ajudar no alongamento, você pode. Agora abrindo. Como se a gente fosse para a lateral, mas a gente fica numa diagonal. Alongando uma outra área do nosso músculo. Pode abrir mais um pouquinho essa diagonal. Abre mais um pouquinho, quase chegando na lateral. E agora, alongando a lateral. Agora não, até mesmo. Não. Voltando lá para o centro. Pode usar só o peso da cabeça ou ajudar com o peso das mãos e dos braços. Abrindo uma diagonal para o outro lado. Lembrando, todos os alongamentos de hoje podem ser feitos na cama, tá? É bonito, então está tudo tranquilo. Abre mais um pouquinho. Abre mais um pouco, quase chegando na lateral. E agora sim, alongando a lateral do nosso pescoço. Voltando lá para o centro. Pode girar um pouquinho a cabeça para o lado. Para o outro. Relaxou, desenrola. Cabeça olhando lá para a frente. A gente vai girar. Cabeça vai para a frente. Lado. Trás. Lado. Inverte o sentido. Frente. Lado. Trás. Lado. Volta lá por centro. Para desenrolar. Estica as carnes lá na frente. Pode deixar. A gente não vai tentar alcançar a ponta dos pés. Só deixa a cabeça pesar, a coluna pesar e a gente vai alongar as nossas costas. Uma outra parte um pouquinho mais baixa do mesmo músculo que a gente estava alongando antes. do trapézio. Pode girar um pouquinho para um lado. Para o outro. Desenrola devagar. Braços vão lá para cima. Mão direita, antebraço direito no chão. Braço esquerdo por cima. Alongando a lateral esquerda. Voltando para o centro. Mão esquerda, antebraço esquerdo no chão. Braço direito por cima. Alongando a lateral direita. Voltando lá para o centro. Mãos lá atrás. Abre o peito. E olha lá para o peito. Voltando para o centro. Agora, girando. Lá para frente. Para o lado. Para trás. E para o lado. Inverte o sentido. Frente. Lado. Traz. Lado. Inverte. Frente. Lado. Traz. Por lado. Inverte. Prende. Lado. Traz. Lado. Volta lá para o centro. Para desenrolar. E vamos para a nossa abdominal. Lembrando? Para a nossa abdominal, a gente tem algumas versões. Da mais fácil para a mais difícil. Então, a mais fácil. A gente suspende as pernas. Mãos seguros na batata da perna. Um pouquinho mais difícil, mãos ao lado da batata da perna. Um pouquinho mais difícil, estica os joelhos. Mãos na batata da perna, um dos joelhos. E o mais difícil, mãos ao lado dos joelhos. Escolhe uma e respira. Relaxou? Desce as pernas. E agora sim, tenta alcançar a ponta dos pés. Ou onde você alcança. Se não alcança a ponta dos pés, não tem problema. Vai no seu limite, alongando. Agora nós viramos com as mãos no chão. Distância dos ombros. Joelhos no chão, na distância dos quadrinhos. Dedos dos pés no chão, na distância dos joelhos. A coluna está neutra, reta. Agora a gente vai curvar. Ainda na cabeça, quadril lá para cima. Cabeça e quadril para baixo. Cabeça e quadril para cima. Para baixo. E acima. E para baixo. Girando a cabeça e quadril para cima. Para o lado. Para baixo. Para o lado, para o outro sentido. Para cima. Do outro lado. Para baixo. Para o lado. Relaxou? Podemos nos deitar. Como eu disse, dá para fazer tudo na cama. Então, fica tranquilo. Estica a perna esquerda lá embaixo para a direita. Vai vir. Primeiro a gente deixa ela dobradinha aqui em cima. Respira. Agora, esticando a perna direita lá para cima. A gente vai mexer ela um pouquinho para o lado, para o outro. Como um pêndulo. Mas tenta não movimentar muito o quadril. Não tira muito o quadril do chão. Não é para virar lá para o lado e para o outro lado. É um pequeno movimento. Relaxa. Agora, a perna esquerda. O pé esquerdo vem por cima do joelho direito. E a gente vai segurar a perna direita de novo com o joelho esticado. Relaxou? Perna direita estica lá embaixo. Perna esquerda primeiro dobrada. Puxa ela para perto do seu tronco. E esticando a perna esquerda. Pode mexer para um lado, para o outro. Para o lado. Perna direita mais. Pé direito vem por cima do joelho esquerdo. Perna esquerda esticada. Puxa a perna para perto de você. Relaxou? Junta os dois pés lá no centro. Puxa para perto. A gente está alugando a nossa virilha das duas pernas. Relaxou? E vamos para a nossa meditação. Levanta. Senta de novo na alufadinha. Mantenha a coluna ereta. Sem tensão. Pernas cruzadas. Ou uma perna por cima da outra. Braços ao lado do corpo, nos joelhos. Ou postura tradicional de meditação. Olhos totalmente ou parcialmente fechados. E só voltar a sua atenção para a sua respiração. Para a sensação que o ar causa nas suas narinas. Conforme ele entra e sai dos pulmões. Tenta manter a sua mente focada somente nisso. Então, vamos, vamos. Vai ter a sua mente. Vamos lá. Aos poucos. Vamos ir relaxando a sua concentração, sua postura de meditação, abrindo os olhos. Lembrando das meditações que eu guio aqui nesses vídeos, são da nova tradição Kadam, a tradição budista da qual eu faço parte. Também tenho postado alguns vídeos no meu IGTV, lendo partes de um livro dessa tradição, um livro muito prático, que o nosso guia espiritual, o Gashkausang Yatsu, escreveu. Tem ensinamentos muito bonitos. Você pode, inclusive, baixar esse livro gratuitamente na internet, em forma de e-book em várias línguas, ou simplesmente assistir meus vídeos, lendo partes do livro. E lembrando toda a energia positiva que a gente criou na nossa mente ao fazer essa meditação, que está guardada aqui dentro, a gente pode direcionar para algo que a gente queira, que eu sugiro que a gente direcione para todos os seres que estão sofrendo neste mundo, não só os seres humanos, não só os seres que estão sofrendo com a pandemia, mas todos. E a gente pode continuar fazendo isso ao longo do nosso dia, continuar mandando essa energia positiva, ela vai também transformar a nossa mente de um estado negativo para um estado positivo. E a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo durante o nosso dia. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. E a gente vai ficar um pouco mais tranquilo.